Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje vocês já devem ter ido de ver um vlog pra vocês E eu tô aqui em Jacobina na casa de Jéssica de Hannah E também tô usando o que eu ganhei de Hannah, que é a luzinha e o olhinho de peixe que tá na câmera E a imagem tá melhor, porque eu tô usando as coisas E eu vou deixar o meu Instagram e o Instagram de Hannah aí na tela pra vocês seguirem a gente Mas antes de eu ir pra pracinha, roda a vinheta Então gente, eu já cheguei aqui na pracinha e agora eu vou mostrar algumas coisas pra vocês E pra pracinha toda Agora eu vou lá no parcinho mostrar pra vocês Algumas coisas E agora eu vou mostrar uma coisa bem legal que também tem pra pracinha Eu gosto muito da minha vida E tem muitas coisas pra fazer E agora eu vou mostrar uma coisa bem legal que também tem pra pracinha Eu gosto muito da minha vida E tem muitas coisas pra fazer Eu vou mostrar uma coisa bem legal que também tem pra pracinha Eu vou começar mostrando a gangorra pra vocês E a produção vai testar comigo Eu acho bem legal Eu gosto muito desse brinquedo Quando eu vim aqui eu vim nele Quando tem algumas crianças Porque eu não tenho como brincar com ele quando você está sozinho E agora eu vou mostrar outro brinquedo Esse aqui Que é bem legal Eu acho que tem que pegar um pouquinho de empurro pra rodar ele Vai ficar um pouco engraçado Vai ficar um pouco engraçado Vai ficar assim Vai ficar assim Como é do inferno Ela faz um pouco desse barulho E eu vou ganhar O vídeo fica um pouco engraçado Já deixa o seu like Se inscreve no canal Não se esqueça Tá? Ela não me cabe toda Porque É mais pra quem é menor que eu E agora eu vou ler esse aqui Um gatinho Que é o balance Tem dois Eu também não fico muito nesse Esse que eu mostrei Que é aquele ali Que eu mostrei O primeiro que eu mostrei Que é a gongorra Deixa eu ver Produção desse E é bem legal também esse Vem esses dois Vem esses dois E O último que ficou É esse aqui Esse vermelho aqui Eu não tenho o nome Pelo menos eu não sei o nome Mas se eu achar O nome disso aqui Eu boto na lista E eu não sei nem como é que faz A produção vai empurrar um pouquinho A produção vai empurrar um pouquinho Uuuuh Que legal É bem legal A produção vai empurrar um pouquinho Faz um pouco de barulho Pra mostrar um pouco mais da pracinha pra vocês Agora eu vou mostrar pra vocês a academia Ela é pública Todo mundo que vem aqui pode usar Essa pracinha pode usar E a pracinha tá um pouco movimentada Agora começa a chegar gente Imagina Porque quando tem academia aqui Que é pública Todo mundo vem Pra fazer academia E eu vou entrar E eu vou entrar pra usar as coisas Que é E eu vou melhorar né Eu vou melhorar né Esse aqui Eu vim aqui Com um de dois de um E fiquei fazendo isso aqui É bom né Mas é mais pra adultos, porque é academia, mas quando eu vim aqui eu faço, eu faço todos os equipamentos de academia que tem, ó, tem o vermelho e o azul. E tem esse de colocar o mesmo, e esse aqui que eu não tenho, que faz. A professora não sabe o que faz, a professora não sabe o que fazer, o que faz isso aqui. Por isso, então tá aí pra vocês verem. Se vocês souberem, manda no direct pra mim no Instagram. Esse aqui é o mesmo, que é aquele que foi o primeiro que eu fiz. Não, não é o mesmo. Esse aqui faz a mesma coisa, só que é assim, sabe? Porque eu não alcanço nem, tá? Assim também. A diferença daquele pra esse, é porque esse aqui tem, isso aqui atrás tem cortado. E agora com esse aqui. Ó, vou mostrar aqui. Não, agora não. Mas vou mostrar aqui. É, que não tem isso aqui. É azul. E esse aqui é diferente. Tem essas barras aqui pra botar azul. Eu gosto bastante, gente. Eu também gosto dos outros. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Os dois são vermelhos, tem esse aqui azul. Eu não tenho os diferentes. Agora eu vou mostrar o outro pra vocês. Eu nem lembrei que tinha esse aqui. Tem bastante aqui. Tem bastante aqui. Deixa eu ver. Eu só estou vendo com esse aqui. Olha só, tá? Que eu não botei um chocolate. E pro teste pra vocês, eu nem lembrei que tinha esse. Tá mostrando? Eu sou um pouco baixa Eu não consigo testar Não consigo usar isso aqui muito Mas tô esticando muito Minhas pernas Pra usar isso aqui E eu seguro aqui Porque não tem nada pra segurar dos lados E até agora o que eu ia mostrar pra vocês Que eu amo Que é o meu preferido Não desocupou Então eu vou mostrar um pouco da pracinha pra vocês Um pouco mais E quando desocupar Eu venho aqui mostrar pra vocês E a desocupou Esse aqui E esse aqui é diferente do que vem aqui Tipo é igual a esse aqui Que eu tô usando agora Mas tem as duas barras E esse aqui é todo mais Eu gosto mais desse aqui Tem de tudo Mas eu gosto De aqueles curavas E esse aqui é o que vem aqui E esse aqui é o que vem aqui E esse aqui é o que vem aqui E esse aqui eu vou mostrar mais um pouco da pracinha E agora eu vou mostrar as flores E um pouco mais da pracinha Que eu falei a vocês juntos E tem essa parte aqui também E tem essa parte aqui também Do outro lado tem a mesma planta que essa A mesma flor que essa Então a gente não vai ir lá pra mostrar pra vocês Como a gente já mostrou E tem esse aqui também E tem esse aqui também Que eu acho bem bonitinho E essa parte aqui que é toda Eu acho que é coqueira É coqueira E essa parte todinha aqui do coqueira Que é aquela árvore Que tem umas lozinhas meio diferentes E também tem essa árvore E também tem essa árvore Que eu acho linda E também tem essa árvore Que eu acho linda Que é a mesma da branca Só que é rosa E também tem essa árvore E também tem essa árvore E também tem essa árvore Que é a mesma flor Eu não vou tirar pra mostrar pra vocês Porque eu não vou Estar com toda a flor E depois jogar no choro São bem bonitinhas A chave é foco Mas tá tipo um bocadinho na lana E aquela porta ali Todinha eu já mostrei Todas as áreas são linhas E a academia também Vamos dar uma flor E vamos abrir essa parte Tem essa árvore que é mais normal Eu já tinha visto também ela antes E tem essa parte aqui Aqui eu já tô voltando pro parquinho Aqui eu já tô voltando pro parquinho Porque essa árvore que tá num corte bem bonitinho Tá toda redondinha E aqui eu já mostrei também que foi quando eu fui pro parquinho Então a gente vai descer ali Aqui eu vou mostrar só mais um pouco Que já tá terminando a parquinho Já já mostrei ela toda E eu gosto de ver com as pessoas brincando aqui Tem as mesas Tem as mesas porque ali tem um barzinho Aí tem de casa Mas em casa não tem quase ninguém Tem essa árvore aqui Cheio de ponte Cheio de ponte Essa parte Que é mais planta E esse aqui E ali volta quando eu comecei o vídeo Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E mais uma vez já deixa o seu like Se inscreva no canal E ativa o sininho da notificação Para não perder nenhum vídeo E um beijo E tchau tchau